Osório, o que a Cogê em Rio busca com a realização do Fórum de Cogeração para o setor de hotelaria? Bom, a ideia é difundir o uso da cogeração, que é uma forma altamente distinte do uso do gás. A gente tem que considerar que o Rio de Janeiro vai da mesma forma como aconteceu em Barcelona, aconteceu em Pequim, está acontecendo ano que vem em Londres, nós vamos sediar uma Olimpíada precedida da Copa do Mundo. Isso exige necessariamente uma quantidade de hotéis e uma melhoria, inclusive, do parque ou terreno já existente. Outra coisa a considerar é que o hotel, ao pensar numa possibilidade de reduzir e de melhorar a eficiência no uso da energia, sob o ponto de vista de segurança de fornecimento e economia no uso, a cogeração é uma atividade, é uma solução que atende a esses dois quesitos. No quesito de segurança, porque ele pode se independer do atendimento externo, ultimamente vocês têm sentido o que tem acontecido no fornecimento de energia elétrica aqui no Rio de Janeiro, e que de vez em quando falta em alguns lugares, e com a cogeração torna-se independente do serviço oferecido pela distribuidora local, além do mais existe uma grande economia no uso da energia, seja para o frio e conforto, seja inclusive de calor para a cozinha, para a banteria, etc., caso o hotel tenha. E a cogeração é uma solução que eu acho que, com a sua própria função, ela tem condição, pelos seus únicos, ela tem condição de ser estudada e analisada com atenção. Certo. No quesito de economia, essa economia vem em que sentido? Na hora que o hotel deixa de usar a rede externa no horário de conta, é aí que você ganha economia com a cogeração? Não, eu acho que a economia se vem por dois motivos, da energia, não da eletricidade só, da energia no custo final de qualquer atividade fina, seja ela um produto industrial, seja ela um produto comercial. Quer dizer, você, o peso da energia, quando ela baixa, você evidentemente aumenta a produtividade, aumenta a produtividade, você tem uma justificativa para poder pensar em uma atividade com uma cogeração. Que não é necessariamente só para cobrir a hora da ponta. A gente tem que considerar um outro ponto importante, é que a ANEL está, pouco a pouco, reduzindo esse impacto maior na hora da ponta. Com a tendência, a expectativa é de que no médio prazo, não sei o prazo, isso não foi fixado, mas no médio prazo a tendência é você não ter mais esse impacto grande, o que passaria a não justificar a necessidade de ter um instrumental exclusivamente para a ponta. Que panorama o senhor faz hoje no Brasil do uso da cogeração no setor hoteleiro? Grandes hotéis, pequenos hotéis, pousadas, o que o Brasil está fazendo nesse sentido? Isso aí, para o segmento hoteleiro, a cogeração ainda é uma novidade, é uma inovação. Já existe em São Paulo, já existe uma que é óbvio que possui cogeração, mas aonde o segmento que mais usa cogeração é o segmento de shopping center. Hoje em dia você tem quase todos os grandes shopping centers, e não é só no Rio e em São Paulo, mas já está em Rondônia, já está espalhado pelo país, que usa cogeração. De uma certa volta, se a gente fizer uma comparação similar entre a necessidade de um shopping e um hotel, você vai ver que o que o hotel precisa, não é só no shopping, é frio para conforto. O frio para conforto, ele pode ser perfeitamente obtido a partir da cogeração. Além disso, o outro ponto é a iluminação. A iluminação e o uso de motores de uma estrutura geral, elevadores funcionando, motores, bombas, dálgicas, para fazer com que a água seja distribuída, todas essas são funções obtidas a partir da eletricidade. A eletricidade pode ser também produzida pela cogeração. Se pensar no restaurante, o restaurante usa calor, e o calor também vem de cogeração. Todo esse conjunto que forma energia, é o valor deste segmento, este item. No custo final da atividade, quando ele se reduz, o aumento de produtividade e melhora a economia. O senhor falou no começo, citou Copa do Mundo, Olimpíadas, que serão realizadas aqui no Rio de Janeiro. Qual a expectativa do senhor, em termos de impacto, que isso vai trazer para que os hotéis adotem uma solução como a cogeração a partir desses eventos esportivos? Não, eu acho que o problema não é só especificamente para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. É uma coisa que, sendo implementado, ele tem uma economia que vai perdurar por fora da Copa do Mundo. O problema da Copa do Mundo é que há uma necessidade de ter mais hotéis, de você ter preparado um parque hotelino adaptável a essa conjuntura, que não pode ser considerada exclusivamente como uma coisa passageira. A cogeração não é uma padrão, não pode ser encarada como passageira. Ele é encarado como uma solução adequada, econômica, segura, que vai durar um tempo, aproveitando o que vai acontecer no curto prazo. E principalmente porque tem financiamentos que estão específicos para atender esses acontecimentos. O Procopa do BNDES, ele inclui a cogeração como alternativas para melhorar a questão energética dos hotéis, dessa infraestrutura hoteleira que a gente vai precisar? Eu não conheço em detalhes a programação do fundo, mas se pensa em atender as atividades hoteleiras, isso, teórica, a vida deve dar inclusão. Certo. O foco, então, é o pessoal da rede hoteleira, né? Além desse pessoal, a que mais interessa é esse evento? Ah, bom. Se expandir, vai interessar para supermercado, vai interessar para shopping, aliás, shopping já está utilizando, shopping center já conhece os benefícios da cogeração, tanto que usa em bastante... Só visitar o Norte Shopping, só visitar o Cachê Shopping, o Bangu Shopping, isso aqui no Rio. Se for para São Paulo, então, tem muitos outros. Vai interessar para a indústria, vai interessar para hospitais. No mundo, isso é usado para todos esses segmentos.